A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrazando Vai embrazando E aí galera, beleza? É o meu dos vídeos aqui do canal GameSoftplays Eu voltei, tô de volta, vou voltar com tudo Vai tá saindo esse novo vídeo aí do canal, beleza? Jogando com o Fernando e mostrando que eu comprei o Taco Dynamo Taco Dynamite, 180 reais Novo Taco do 8 Ball Pool, né? Comprei com dinheiro mesmo, não tem nada de reembolso nem nada não, ok? Comprei 180 reais, né? Quem gosta do joguinho às vezes tem que gastar um pouco, né? Vem Avatar, vem tudo isso daí, vem o Nota Então eu vou tá saindo esse vídeo aqui só pra mim tá avisando vocês Que vai estar saindo vários vídeos top aí, ok? Eu peguei o Fernando em Berlim, né? Segunda, que é hoje A gente foi todas na tabela, foi muito top Eu já fui com o Dynamo, entendeu? Aí vai tá saindo as tabelas aí pra vocês Só que fiquem ligados no canal que eu vou tá fazendo um vídeo Sabe, narrando mesmo Comentando sobre o Taco, que vale a pena Vai tá com várias novidades aí o canal, ok? Vai tá saindo vários vídeos top Vou tá gastando essas notinhas aí Vocês vão ver galera, fiquem ligados aí no canal Então eu espero que vocês tenham gostado aí Não sei se vocês vão sentir saudade de mim, né? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal caso não for inscrito, ok? Fiquem aí com o vídeo, joguei com o Fernando A lenda de Portugal Tem mais de 200 B de fichas Vai tá aparecendo um print aí em algum momento do vídeo Da conta dele, beleza galera? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Fiquem aí com as tabelas e fiquem ligados no canal Que vai tá saindo muito vídeo top, ok galera? Então um grande abraço pra todos vocês e fui Galera, eu quero tá dando um recado muito importante aqui Quem quiser comprar ficha Essa semana a gente não vai vender Só na semana que vem Esse vídeo tá saindo segunda Então essa segunda, segunda a sexta a gente não vai vender, né? Se você quiser comprar ficha, você chama na próxima segunda E se você quiser comprar conta A gente tem várias contas De 500 milhões a 1B 500M vai ser 80 reais E 1B vai ser 130 Então se você quiser uma conta Me chama no WhatsApp Ou de um dos dois, tanto faz E garanta já a sua Porque o estoque tá grande Mas bastante gente vai querer, entendeu? Então já garanta a sua, ok? A gente não abaixa o preço, o valor fixo, ok? Se você tiver os 80 ou 130 E quiser depositar A conta é sua, ok? É conta simples, não vai ter nenhum taco Só vai ter as fichas, ok galera? Então, é isso Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Query